A cozinha do Galpão Zelle é um local muito bem estruturado, contendo equipamentos, professores e cursos de alta qualidade, cujos auxiliam os moradores do bairro Jardim La Pena em vertentes tanto psicológicas quanto financeiras, fortalecendo a economia local. Peguei um amor muito grande pela cozinha, algo assim que eu tinha uma cozinha, mas não tinha aquela, aquele, o banho, né, que dá. Eu comecei, assim, a ver o cozinhar de uma forma diferente, de você estar fazendo o alimento ali, que você sabe que você vai entregar aquilo pra uma pessoa e ela vai sentir o carinho com que você faz, né, em tudo que a gente faz, que a gente começa, os estágios que a gente tem, as oportunidades. Então a gente vai assim, sabe, você vai deslanchando de uma maneira, você para assim pra pensar, puxa, da onde eu comecei e da onde que eu estou? Então onde eu estou hoje, né, tanto como eu comecei realmente a hoje estar vivendo somente da minha renda, é de tudo que eu aprendi, todos os tipos de prato, tipo de corte, então tudo ali, aquele eixo total que eu precisava, que eu não conhecia de mim, foi lá que eu vi que eu falei, opa, eu tô no caminho correto, é isso que eu gosto. Então foi isso que é o impacto que a gente tem, são esses. Sem contar que essas são pessoas maravilhosas, o aprendizado que tem com eles não tem lugar nenhum. E sem contar que é justamente pra periferia.